. Isto não é um vídeo promocional qualquer. Vamos ser só nós, sem filhos. E quem é que nós somos? Somos umas artistas que tentam ter viada. Mas a nossa maior paixão é jogar valeibol. Sem rodeios, precisamos de vocês. Precisamos do vosso apoio da raça lusitana a puxar por nós. Precisamos do vosso acreditar para sermos não 11, mas 12 milhões dentro de campo. Perceberam quem é que nós somos? Nós somos a Seleção Nacional Sénia Feminina de Voleibol. E nós também queremos ir ao Europeu. Cada ponto aproxima-nos o nosso sonho. Ponto a ponto, 7 a 7, jogo a jogo. Diz-te que o bólar não caiu do nosso lado. Voltamos contigo, aqui, na palpa do Borsinho. A terra da coto. A entrada do problema municipal é de grátis. Bem, está a história do quê? Por isso trago muitos amigos, a família atuada e bons para fazer muito barulho. Vens ou não fazes parte dos 12 milhões? Rumo ao euro? Sim! Um, dois... Portugal! E aí E aí Tchau, tchau.